Qual é a cidade que tem mais serra? Baturité? É não, é Quixadá. É a dos Manolitos. Olha que lindo, a Galinha Choca, onde houve o filme dos Trapalhões, eu quando era criança, eu adorava o filme dos Trapalhões aqui na Galinha Choca. É no tempo que eu era feliz e não sabia. É o filme dos Trapalhões. É isso aí gente, é mais um vídeo para o canal, Cajuína Comédia, aqui no Quixadá. Gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, valeu, é nóis.